Olá, querida torcida vascaína! É um prazer imenso recebê-los aqui no nosso canal de notícias exclusivo do Vasco da Gama. Antes de mergulharmos nas novidades, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho para garantirem que não perderão nenhum detalhe. Hoje, trazemos uma notícia que certamente vai mexer com as emoções de todos vocês, o Vasco da Gama acaba de anunciar oficialmente a contratação de Alexandre Matos como o novo diretor de futebol da SAF. Após a saída de Paulo Brax, a diretoria agiu de forma ágil e estratégica para preencher essa posição vital, e Matos é a escolha para liderar esse desafio. Com uma trajetória brilhante em clubes renomados como Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético, onde exerceu seu último cargo, Matos chega ao Vasco com a missão de moldar um elenco competitivo e capaz de almejar grandes conquistas no cenário do futebol brasileiro. Vale ressaltar a sua contribuição significativa no Atlético, onde, desde janeiro de 2019, de 2022, ocupou o cargo de CEO de Negócios de Futebol e Áreas Nacional e Internacional, desempenhando um papel crucial na construção do time que alcançou a tão sonhada final da Libertadores. A forma como anunciamos essa contratação é igualmente especial e simbólica. Inspirados no livro Tudo Começa com um sonho de Alexandre Matos, optamos por uma imagem representativa desse sonho, seguida por um trecho do livro disponibilizado em um e-book. Além disso, não poderíamos deixar de homenagear as raízes de Matos, adicionando um toque de Minas Gerais com pão de queijo. Estamos empolgados com essa nova etapa do Vasco da Gama, e contamos com a participação de todos vocês para construirmos juntos esse capítulo emocionante na história do nosso clube. Fiquem conectados para mais atualizações e notícias. Inscrevam-se, ativem o sininho e vamos viver intensamente cada momento desse novo ciclo vascaíno. Saudações vascaínas em grande estilo!